Então, boa noite, Elvis. Boa noite, Romano Grau. Tudo bom, cara? É um prazer recebê-lo novamente aqui no canal DJ, no programa Expresso Musical. Eu que agradeço de novo pelo convite aí, pela oportunidade mais uma vez. A gente se tromba sempre por aí, nas reuniões de hip-hop, né? Nas paradas meio tensas, né? Mas a gente sempre fala de música e fala, Elvis, tá na hora de você voltar lá no bagulho, mano. Pô, fiquei bastante contente em voltar de novo aí, né, mano? Agora com os toca virado. Sim, toca virado com o banner do Expresso. Bem diferente, né? Isso, bem diferente da primeira vez agora aqui. É, nós demos alguns passos pra cima. É, progresso, né, mano? A gente tem que progredir. É assim mesmo que acontece as coisas. Elvis, e como é que tá a vida aí? Como é que tá os projetos? Como é que tá a pegada aí da cena? Graças a Deus tá da hora, né, mano? Tô tocando bastante aí nas festas aí, nas casas, né, meu? É, eu toquei sábado passado ali na nossa quebrada ali no Midnight's Bar, junto com o meu mano Bó. Tamo desenvolvendo uma festa lá no, lá em Guarulhos, no Pimenta, ali no Jurema. Onde é que é essa festa? É, fica lá no Silvinhos Bar. É um, é uma vez por mês no domingo. Aí quem toca lá sou eu, o Bó e o Davison, né? Somos nós três. E essa segunda edição agora a gente tá levando o DJ Brawl. Tem o nosso projeto, né, que é o Quebrada Sérgio, o Arte Cultura na Quebrada. Vamos fazer agora, dia 2 de abril, o Quebrada Sérgio. Primeira edição do Quebrada Sérgio, já de 2017. A gente tá levando o síntese. Vai ser ali no Vila Amara, próxima a estação do Jardim Lena, Vila Amara ali. Não, fala pro pessoal aí. Vai ter vocês, vai ter o síntese do negócio e vai ser pesado. Vai ser muito bom. Bom, já tem os dias, os dias já estão confirmados, né? Som o DJ Negrito, o Emerson Criador, o DJ Rezes de Guarulhos. Aí vai até o Tocano e o Bó também, né? E presença do síntese ao vivo com o show, né? Síntese ao vivo com o show. E o endereço, pessoal? O rapaz agora é o endereço sem... Não, mas é na Vila Amara. Então é o seguinte, no final do bloco a gente volta e você fala rapidinho. Aí eu passo direitinho. Aí o Pocket Show vai ser do Chá no Gelo Crio, LF Decreto, e um, dois. Então, esse daí é o projeto, né? Isso, faz parte do Arte e Cultura na Quebrada também. O Arte e Cultura na Quebrada. É o Quebrada Session. É. Certo. O evento mesmo do Arte e Cultura na Quebrada é em agosto. Mas a gente tem o Quebrada Session que a gente faz sempre umas três edições antes do Arte e Cultura na Quebrada. Certo. O Quebrada Session tem quanto tempo que vocês fazem já o projeto? O Quebrada Session está mais ou menos com uns três, quatro anos já o Quebrada Session. E que legal, cara, vocês levarem o Síntese na Quebrada aqui na Zona Leste. Como é que é isso aí, cara? Como é que vocês tiveram aí, tem a ideia, pô, vamos levar o Síntese. Como é que funciona? É assim que funciona? Como é que é? Assim, na real, a gente já tinha levado o Síntese uma vez já no Arte e Cultura na Quebrada. Certo. A gente tinha levado o Síntese e o Diamés Ventura. E aí, no Quebrada Session, eu e o Bó conversando, né? Mais o Gordão, mais o Bó. Ele falou assim, mano, o que você acha de trazer o Síntese? Eu falei, olha, o Síntese de novo parte de Cultura? E não, por Quebrada Session. Eu falei, mano, a ideia é boa. Vai ser bom, vai ser da hora. Porque quando a gente trouxe ele a primeira vez, ele estava meio que aparecendo na cena, né? Agora o cara já está mais forte já na cena. Ele está com o segundo disco, né? É isso, então já está mais forte. Inclusive, o segundo disco dele é bom pra caramba também, né, meu? Sim, produção do Ganja Man, né? Muito bom mesmo. A gente já tocou aqui no Expresso algumas pauladas. Eu toco vários sons daquele ali no rolezinho, nas festas ali. Legal. A gente toca vários. Legal. E tem algum projeto mais pro futuro? Como é que está as produções? Porque sabendo que você andou riscando aí nos discos de alguns caras aí, como é que está? Então, eu estou trampando com os caras, né, meu? Eu estou tocando com 38 mil manos. A gente já lançamos dois clipes. Vai sair um clipe agora, acho que dia 28, um clipe novo do 38 mil manos, que se chama Vermes Leais. Estou trampando com os caras do De La Rua também, né? De La Rua Crew. Certo. Aí tem um LF. Tem um LF que eu já trampo com ele. Tem um Beto Bongô. Tem um Babilão 011. Tem um Dragões de Komodo. É isso, ó. Bom, DJ Elvis, muito requisitado aí. Aí tem um trampo que eu risquei agora do mano meu, que é o Smoop. Ele é vocalista do Chá no Gelo Crio, né? Tem duas faixas do trampo dele que eu risquei. E tem o álbum do Reves que vai sair agora, acho que em maio. Eu risquei a maioria das faixas todas do trampo dos caras também. Que bom, cara. Isso aí é resultado, né? Resultado da correria. Isso. E tem outra festa marcada mais pra frente aí que depois eu desenrolo a falando. Show, Elvis. Show, mano. Agradecido, mano. Show, show, show. É, não está vendo o show. Estamos trabalhando. É muito bom, né? A gente vê os DJs de música que tocam aí o nosso ritmo black, tocam rap aí, se destacando. Mano, tem que correr atrás. O Elvis, estou ligado que é altas correrias. Esse é o resultado. Não tem outro resultado. Elvis. Vamos começar, então, sete. Tem mais alguma coisa? Não, depois eu desenrolo o restante, pode ser? Depois a gente manda uns abraços aí, uns alôs. Então fechou. WhatsApp 950-22-5661. Esse é o número aqui do canal DJ. Entra, manda seu recado, manda um abraço pro Elvis. Oi? Bateria pifou. Enfim, fica à vontade. Continue agora com o DJ Elvis aqui no canal DJ. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical. O som que você vê é o programa Expresso Musical.